Se você já ouviu falar da SpaceX, mas não sabe bem o que acontece lá dentro, preste atenção aqui que eu vou te falar como que é a rotina do aluno e o que você deve esperar assim que você passar no concurso. Vamos lá! Se você não sabe, a SpaceX é a Escola Preparatória de Cadetes do Exército que fica na cidade de Campinas. E saindo desse primeiro ano dentro da SpaceX, você vai para a Academia Militar das Agulhas Negras na Amã, onde você completa o ciclo de formação do oficial combatente do Exército Brasileiro. E a rotina desse militar é espartana. Você tem hora para tudo. Você tem hora para acordar, para comer, para dormir, para treinar, para estudar. Tudo você tem hora. E desde hoje até a minha época ou antes, essa rotina nunca mudou. Ela segue sempre a mesma coisa. Então nós acordamos na alvorada às 5h50 da manhã, fazemos a nossa higiene e vamos entrar em forma para ir para o café da manhã. Entrando em forma, indo para o café, se alimentando, você agora vai para as aulas. Então lembrando, as atividades, só para você entender a dinâmica da SpaceX, elas ocorrem dentro do corpo de cadetes, que são os militares responsáveis pelas instruções militares. E tem a divisão de ensino, que é responsável pela grade acadêmica da SpaceX. Lembrando que a SpaceX é uma instituição de ensino superior. E o que você vai estudar lá, dentro de sala de aula mesmo? Você vai estudar português, química, inglês, introdução à computação, física 1, cálculo 1 e história do exército e liderança. Mas além dessas matérias acadêmicas, obviamente você vai ter aquelas de cunho militar, que são ordem unida, tiro de fuzil, de pistola, treinamento físico-militar e entre outros. Então são várias atividades militares que você também vai ter. Agora, fica tranquilo. Às vezes você pode se preocupar no sentido, será que eu vou dar conta disso? E vai. Todas essas matérias, elas não serão cobradas de uma hora para outra. Elas serão ensinadas de forma gradativa, como se fosse numa faculdade. Então fica tranquilo quanto a isso. Após as aulas da manhã, a gente vai para o almoço. Almoçamos, fazemos uma higiene rápida, entramos em forma e vamos agora para as aulas da tarde. Terminando as aulas da tarde, os tempos de aula, você vai agora para o TFM, que é o treinamento físico-militar. E normalmente é uma corrida com complementos, que é barba, abdominal, flexão ou sessões de natação. Terminando o TFM, vamos para o jantar. Saindo do jantar, nós entramos em forma e temos agora a formatura do pernoite. É o momento em que os comandantes de companhia, comandantes de pelotão, vão trazer os avisos para você e vão falar de assuntos que são importantes para o seu desenvolvimento. Depois disso, você está liberado para fazer o que você quiser, obviamente, sem poder sair da escola. Então esse é um dia normal, digamos, de atividades. Só que existem também aqueles dias que são específicos para instrução militar. Tem as semanas verdes, que são semanas de instrução, e também os exercícios de terreno. Então na SPSEC você vai fazer dois, que é o EDL, que é o Exercício de Longa Duração, e a Operação Agulhas Negras, ambos com cinco dias de duração de atividades praticamente ininterruptas. E vale ressaltar que todas essas atividades, provas, matérias, elas valem nota. E essas notas vão compondo a classificação desse aluno dentro da turma dele. E capitão, como que funciona o final de semana? Muita gente pergunta. Normalmente, o aluno é liberado às sextas-feiras e ele tem que se apresentar às 10 horas da noite, que é quando o oficial de dia tira as faltas no domingo. Então domingo, 10 horas da noite, tem que estar todo mundo lá. E ele só é liberado se não estiver punido. Como assim? Então você pode ser punido por algo que você tenha feito de errado ao longo da semana. Por exemplo, se você atrasou para alguma aula, para alguma instrução, você deixou sua roupa de cama suja, você não dobrou corretamente a sua roupa de cama, você não fez a faxina no seu setor no dia que você era responsável, você se apresentou com uma farda mal passada ou suja por ocasião do seu serviço, enfim. Então você pode ser punido por vários motivos diferentes. E nesse caso, o aluno pode perder o final de semana e não poder sair. Isso significa que ele, na sexta-feira, vai ver o pessoal sendo liberado e ele não. Ele vai ter que ficar lá, tá legal? Agora, não estando punido, o aluno pode sair na sexta-feira, fazer o que ele quiser. Pode ir para casa, para a casa de um amigo, para a casa da namorada dele, sei lá. Ele pode ficar livre ou ele pode voltar e ficar na escola, não tem problema nenhum, tá bom? Qual é a regra? Que às 10 horas do domingo esteja todo mundo lá, ok? E aí eu quero saber o seguinte, de você aqui, será que você aguenta essa rotina? Será que você está preparado para essa rotina? Então eu quero saber aqui se realmente você vai viver essa rotina ou não. Eu quero saber qual é a sua opinião. E me pergunta aqui também, deixa nos comentários, o que você quer saber mais sobre a rotina? Eu te falei de uma forma bem resumida o que você vai viver, como que é o seu dia a dia lá, tá legal? Agora, se você tiver alguma dúvida mais específica, manda aqui que eu vou te responder nos comentários. E se você gostou desse vídeo, já deixa aqui um like e manda para o teu amigo bizonho que não sabe nada do que ele deve esperar na rotina militar. Um forte abraço e a gente se vê.